chamar o nosso analista de política, Gustavo Uribe, que está em Brasília. Uribe, boa tarde, o presidente Bolsonaro disse que vai propor uma CPI para investigar a Petrobras. Agora a gente sabe, né, Uribe, é que um veterano jornalista pode afirmar, CPI sabe como começa, nem sempre se tem certeza como é que termina, né? Se de fato é levar adiante essa ideia, tem implicações. Detalhe é pra gente. E nem se sabe se vão comparecer, né, Sidney Rezende, num ano eleitoral em que a preocupação da maior parte dos parlamentares é estar em seus redutos eleitorais, mas dificilmente você tem coro. Boa tarde a todos, boa tarde, Sine, boa tarde, Sidney. Realmente você tem essa tentativa agora do Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro, de criar uma CPI para investigar um conselho de administração da Petrobras que foi indicado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Só isso já tem gerado um pouco de estranhamento dentro do Congresso Nacional. Conversando com algumas lideranças partidárias, elas dizem que a própria nota da Petrobras em relação a essa defasagem e o repasse dos valores, ela já é autoexplicativa. Ela aponta que se não houvesse o repasse desse recurso, a Petrobras poderia sofrer prejuízos e mais, você poderia ter uma situação de desabastecimento de diesel no país. A Petrobras já tinha assinalado isso ao Palácio do Planalto há semanas. Havia o perigo de falta de diesel e você tinha uma defasagem muito grande. A Bicom, que a Priscilia Asbeck ressaltou, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, ela apontava uma defasagem para o diesel de mais de R$ 1,00. E agora a gente tem visto que o governo federal tem feito críticas em relação a Petrobras e de que maneira lidar com isso. O governo federal tem razão que os lucros da Petrobras são grandes. A previsão é que em julho cheguemos a um patamar de R$ 32 bilhões. Mas a questão é que boa parte desses dividendos e lucros são repassados para o Tesouro Nacional. E o governo federal, quando se discute sobre o que fazer com esses recursos, acaba, por exemplo, não apoiando aquela proposta do Fundo de Estabilização, que seria uma maneira que até Géssner Oliveira, ex-presidente do Cádio, deu uma entrevista para nós no Live CNN, seria uma solução neste momento para não repassar esses valores. A grande questão é que Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, disse e disse em entrevista à CNN Brasil que ele acha que essa não é a alternativa mais válida. Ela foi aprovada no Senado Federal, mas ficou presa nos escaninhos da Câmara dos Deputados. Na mesa, você tem algumas alternativas neste momento. Uma delas, Arthur Lira tem defendido dobrar a taxação sobre os lucros da Petrobras de uma maneira de você usar esses recursos numa política de subsídios, talvez, para amenizar, então, o impacto dessas medidas no bolso dos brasileiros. Uma outra possibilidade levantada por Marcelo Ramos, que é ex-vice-presidente da Câmara dos Deputados, é você mudar a lei das estatais e também a lei das SAs. A Priscilia Asbeck conversou com alguns especialistas na área e eles dizem que isso pode ser judicializado, pode ser inconstitucional. E há uma preocupação do mercado financeiro de mudar uma legislação que teve, aliás, muito apoio do Centrão durante o governo de Michel Temer e que traz um pouco de previsibilidade e respeito às empresas estatais. E aí há uma outra possibilidade que é considerada mais concreta, que Arthur Lira tem reconhecido também nos bastidores, de incluir na PEC dos combustíveis, que deve ser votada agora, na semana que vem, e a PEC prevê um montante de R$ 29 bilhões para aqueles estados, unidades da federação que isentaram o ICMS sobre o gás e também sobre o diesel, uma espécie de auxílio motorista. Essa possibilidade já estava em discussão no PLP 18, que foi votado, aquele do teto de 17%, só que caiu em um dos destaques do Senado Federal. E agora pode ver essa possibilidade de voltar. Ela teria um impacto no orçamento, impacto fiscal, de R$ 4,5 bilhões. Seria um valor entre R$ 100 a R$ 300 para caminhoneiros autônomos e também para motoristas de aplicativos e táxi. Seria uma maneira, então, de você tentar aliviar um pouco o preço dos combustíveis no bolso desses motoristas. É o suficiente? Não é. R$ 300 hoje, para muitos desses motoristas de caminhão ou aplicativo que giram o dia inteiro, é quase nada. Mas é uma ajuda diante do cenário atual. Uribe, a gente vai conversar bastante ainda sobre Petrobras, que é o longo desta edição, então, aproveita para descansar um pouquinho, porque eu tenho mais perguntas para você daqui a pouquinho. E aí Obrigado.